Você vai acompanhar nesta edição do Nazaré Notícias. Seminário em Belém debate pacto pela alfabetização na idade certa. Estão abertas matrículas para programa que ajudam jovens, adultos e idosos a ler e escrever. Índios de crinco cobram condicionantes da Norte Energia. Medidas simples podem evitar a toxoplasmose. E no quadro Direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre direito à igualdade de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Hoje é quarta-feira, 12 de fevereiro, o Nazaré Notícias já está no ar. E a edição do Nazaré Notícias de hoje começa falando sobre educação. Nesta semana, a Universidade Federal do Pará sediou o seminário geral que finalizou a primeira etapa do pacto pela alfabetização na idade certa. O evento reuniu formadores dos municípios em que acontece o pacto pela alfabetização na idade certa. Um programa do governo federal que vem ganhando grandes proporções. O pacto é um programa do governo federal em que tem o compromisso de formar professores para orientar as crianças e alfabetizá-los até os 8 anos de idade. O programa começou no ano passado e trabalhou o letramento em linguagem. Para a aplicação, o PNAIC conta com uma grande estrutura. Ele consiste basicamente em encontros nos diferentes polos, que são em número de 8. Nós estamos trabalhando com aproximadamente 800 orientadores de estudos. E da ordem de 800 vezes 25, nós temos aproximadamente 20 mil alfabetizadores. Quem são os alfabetizadores? São aqueles professores que estão diretamente em sala de aula, trabalhando com as crianças, que é a maior meta do PNAIC. Tudo começa com os professores formadores que são docentes da Universidade Federal do Pará, como a professora Maria. Nós temos polos onde nós concentramos professores de vários municípios do interior e eles vão, se deslocam para esses polos, onde eles recebem essa formação. E nessa formação nós temos uma programação estabelecida com um conteúdo específico do pacto voltado para alfabetização e letramento. Então, cada formação nós temos uma unidade específica do ensino da língua para desenvolver. A segunda etapa é feita pelos professores orientadores de estudo. Patrícia é professora do município de Cametá, no interior do estado. É uma das orientadoras e conta com uma grande equipe de professores. Então, a formação era justamente isso, para que nós pudéssemos primeiro discutir os assuntos, procurar tirar as nossas dúvidas, procurar também entender melhor e, principalmente, de uma forma melhor, a melhor forma que tivesse, para a gente poder passar para os nossos professores. A terceira etapa fica nas mãos dos professores alfabetizadores, aqueles que estão na sala de aula lidando diretamente com os estudantes, como a de Nair, professora no município de Maraponim. Com a ajuda do Proletramento, que foi o primeiro curso que o MEC colocou para nós, como formação continuada, eu achei muito proveitoso e comecei a utilizar em sala de aula, levando uma nova maneira, usando novos gêneros textuais para as crianças. A meta do programa é alfabetizar alunos até os oito anos de idade. A proposta é que o estudante, o aluno, aos oito anos, esteja alfabetizado. É lógico que isso é uma meta que nós estamos lutando para atingir. No nosso país, dadas as dificuldades das mais diferentes ordens, isso é um grande desafio. Mas nós estamos otimistas, porque nós ainda não temos dados estatísticos, mas nós temos dados de opiniões de professores que vivenciam a sala de aula e que sentem que esse programa está fazendo a diferença para o seu município, para os diferentes municípios. Um dos objetivos do seminário é socializar as experiências vividas pelos professores dos 122 municípios do estado do Pará em que o pacto pela alfabetização na idade certa acontece. Nós resolvemos fazer esse seminário no intuito de socializar a experiência de todos os orientadores dos 122 municípios. O pacto pela alfabetização na idade certa é um compromisso assumido pelos governos federal, estadual e municipal e abraçado por muitos educadores. Na verdade, nós tivemos um apoio muito grande da prefeitura, porque a prefeitura entendeu que, na verdade, não era um gasto, um orçamento que ia aumentar, mas um investimento mesmo na educação. O PNAIC, pela primeira vez no nosso país, está apontando para uma política de estado na educação e não uma política de governo. Se nós conseguirmos fazer com que o PNAIC, chamado Pacto para a Alfabetização na Idade Certa, se transforme numa política de estado e não de governo, nós estaremos dando o primeiro passo para tornar robusto, tornar de qualidade a educação das nossas crianças nesse país. E vamos continuar falando sobre educação. Estão abertas as inscrições para jovens, adultos e idosos que queiram aprender, ler e escrever. O programa de alfabetização da Secretaria Municipal de Educação de Belém pretende alfabetizar 3.400 pessoas durante este ano. As aulas são abertas a qualquer pessoa a partir dos 14 anos. O programa tem duração de 8 meses. São 2 horas e meia de aula por dia e, ao final, os estudantes saem alfabetizados. A nossa meta para este ano são 3.400. Ano passado, nós alfabetizamos 2.800 pessoas. O objetivo do Mova Belém é superar o analfabetismo na cidade. De acordo com o último censo do IBGE, Belém possui 35 mil pessoas que não sabem nem ler e nem escrever. Para superar este índice, a cada ano o programa aumenta a quantidade de vagas ofertadas. Em 2014, a expectativa é alfabetizar 3.400 pessoas. O programa acontece em 170 locais de Belém. O Mova, ele acontece onde nós temos a placa Mova, ele acontece. Não precisa ser só nas nossas unidades de ensino, nas nossas escolas. Mas ele também acontece num centro comunitário, numa associação, numa igreja, onde possa ter essa pessoa, que está precisando ser alfabetizado, e o espaço que possa atender essa clientela. As matrículas estão abertas até o dia 10 de março, quando iniciam as aulas. Para fazer a inscrição, os interessados devem procurar as escolas, onde o Mova acontece, com qualquer documento de identificação. É exigido que ele traga um documento de identidade qualquer, mas se ele não tiver, ele vai ser matriculado do mesmo jeito. E também um comprovante de residência, para que a gente possa ver o bairro em que ele está e tentar colocar o mais próximo da residência dele. A Justiça Federal do Pará proibiu o Conselho Federal de Educação Física e o Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região de impedir a ampla atuação de profissionais licenciados. A medida considerada inconstitucional limitava os licenciados ao trabalho na educação básica e os impedia de atuar em hospitais, clínicas e academias de ginástica. O caso foi levado à Justiça pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Alain Mansur, em outubro passado. A decisão é válida para todo o Pará. E também estão abertas as inscrições para as escolinhas de vôleibol e futsal no Ginásio Altino Pimenta, na Avenida Doca de Souza Franco, em Belém. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Alunos de qualquer bairro de Belém que estejam frequentando a escola podem se inscrever nas escolinhas de esporte. São 60 vagas para vôlei nas categorias sub-13 e sub-15 e 50 vagas para futsal nas categorias sub-11 e sub-13. As inscrições ficarão abertas até o total preenchimento das vagas. Para se inscrever é preciso apresentar um documento com foto ou a certidão de nascimento e duas fotos 3x4 no Ginásio Altino Pimenta, das 8 da manhã ao meio-dia. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E ainda falando em educação, o núcleo de altos estudos da Amazônia, da UFPA, em parceria com o Instituto Internacional de Educação do Brasil, lança hoje em Belém quatro publicações que têm como tema central a região amazônica. As obras retratam a sociedade e as florestas e serão distribuídas gratuitamente na sede da ONG. Uma das publicidades reúne, aliás, uma das publicações reúne as conferências apresentadas no sexto encontro nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambientes e Sociedade. Mais informações sobre os livros podem ser obtidas no site ieb.org.br. Todas as quartas-feiras, o advogado Paulo Barradas tira as dúvidas dos espectadores em relação aos seus direitos. Ele está com a repórter Patrícia Nascimento aqui no estúdio e o tema de hoje, Direitos dos Deficientes. Patrícia. Marcos, na verdade a gente vai falar sobre o direito das pessoas deficientes no mercado de trabalho, no Instituto Paulo, existe uma lei que regula a garantia desse direito de trabalhar para as pessoas com deficiência. Qual é essa lei e como é que funciona? Isso nasce desde a Constituição Federal, que garante o direito à igualdade. O artigo 5º da Constituição Federal diz que todos somos iguais perante a lei. E isso significa o seguinte, tratar direitos, pessoas que estão nas mesmas condições de forma igual. E pessoas que estão em condições diferentes, de forma diferenciada, para compensar essa diferença. Desta forma, evidentemente o acesso ao mercado de trabalho de quem não é portador de deficiência física é muito mais fácil ou menos difícil do que aos portadores de deficiência física. A lei então, buscando a proteção do hipo suficiente, que sempre o faz, ela então busca mitigar, busca diminuir essa diferença. Até porque um dos princípios do Brasil, da República Federativa do Brasil, é a redução das desigualdades, redução dos desníveis sociais, dos desníveis econômicos, por aí em diante. Desta forma, isso culmina com a CLT reservando para as empresas na iniciativa privada um percentual de funcionários na empresa, de empregados na empresa, que sejam portadores de deficiência, para que esse mercado seja garantido a essas pessoas que têm tanto direito à cidadania quanto a qualquer outro. Agora, antes da gente continuar, doutor Paulo, a gente lembra a você que está em casa que você pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Você fala com o pessoal da nossa central de atendimento e diz a sua pergunta. Doutor Paulo, existem diferenças de direitos quando há um caso específico de deficiência? Para cada deficiência existe especificidade? Não, esta cota é só para o ingresso, para garantir o ingresso, para garantir que vai haver o acesso. A assessor, aí todos são absolutamente iguais, todos têm os mesmos direitos, têm o mesmo período de férias, os mesmos direitos previdenciários e assim sucessivamente, e não deve ser de forma alguma discriminados em virtude de suas limitações físicas. É claro que a atribuição de tarefas tem que ser compatível com a capacidade laborativa de cada um, isso até por uma questão de lógica, por uma questão de bom senso. Mas depois diz, na forma de tratar legalmente o empregado, absolutamente nenhuma diferença. Como é que funciona isso no serviço público? Pois é, no serviço público existe um decreto que é geral para todo serviço público, um decreto regulamentador que diz que o mínimo de vagas reservadas nos concursos públicos deve ser de 5%. Eu estou falando só em mínimo. Aí teve um concurso que tinha, numa prefeitura que tinha 8 vagas. Aí disseram, bom, 5% é 0,4, então não vamos dar vaga nenhuma. Isso foi bater no Supremo Tribunal Federal que disse, não, 5% é o mínimo. Se é 0,4, exatamente 5%, vamos arredondar para mais e garantir pelo menos uma vaga para deficientes. Mas no serviço público federal, por exemplo, a lei 8.112 garante 20%. Agora, dependendo do tipo de deficiência, por exemplo, no caso de deficiência auditiva ou deficiência visual, o empregado tem o direito de ter algum tipo de auxílio ou diferença no seu cotidiano de trabalho por conta da sua deficiência? O auxílio na relação de emprego, não. Evidentemente que ele vai ter benefícios trabalhistas e sempre que precisar de um cuidado especial, a previdência vai oferecer isso a todo empregado que necessitar. Ou a servidor, o servidor público também. E a única garantia que nós temos aí para evitar qualquer problema é a compatibilização entre a limitação da capacidade laborativa e as tarefas que têm que ser executadas. No mais, é um empregado ou é um servidor, como qualquer outro, que vai produzir, que é importante para a nação e que é importante para a sociedade e está exercendo seu papel aí de uma forma legal e positiva. E, doutor Paulo, as empresas recebem algum incentivo para admissão das pessoas com deficiência? Não, elas não recebem incentivo, visto que elas têm obrigatoriedade de reservar um número mínimo para essas pessoas para que possam exercer livremente a sua cidadania. Então, isso é padrão, não há nenhum incentivo porque não há como premiar o que já é obrigatório. No caso, então, da iniciativa privada, existe também uma cota, né? Existe uma cota mínima que ele tem que reservar cada empresa para o portador de deficiências para garantir a cidadania a todo mundo. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo. A gente continua conversando, então, Marcos, no próximo bloco com o doutor Paulo Barradas. A gente lembra você que está em casa e que você pode participar pelo 4006-9211. Obrigado. Vamos falar de economia. De acordo com o Diese Pará, o pescado ficou mais caro no mês de janeiro nos mercados de Belém. O maior aumento foi do tucunaré, que ficou quase 52% mais caro. Outras espécies também tiveram uma alta acentuada, como o bagre, piramutaba, arraia e o cação. Segundo o levantamento, entre janeiro de 2013 e janeiro de 2014, o aumento foi generalizado e afetou até mesmo peixes que, tradicionalmente, apresentam preços populares. Segundo o Diese, o preço do pescado comercializado na véspera da Semana Santa deve sofrer nova alta para o consumidor. E ainda falando em economia, mais de 14 mil contribuintes paraenses caíram na malha fina em 2013. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o erro mais comum que leva o contribuinte para a malha fiscal é a omissão de rendimentos do declarante ou dos dependentes incluídos na declaração. Em Belém, cerca de 9.288 pessoas caíram na malha fina. Em Marabá, foram 3.363 contribuintes. E em Santarém, cerca de 1.930 pessoas, o que contabiliza mais de 14 mil paraenses. Esses contribuintes que foram notificados pela Receita Federal devem acessar a página da Receita na internet para regularizar a situação. Caso isso não aconteça e a Receita comprove que houve a emissão de rendimentos, eles podem ser multados com uma multa de 75% sobre o valor do imposto a pagar. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de violência. O número de homicídios dolosos no Pará saltou de 1.100 para mais de 3.000 entre 2011 e 2012. Isso representa um aumento de quase 187%. De 2000 a 2010, o número de mortes por armas de fogo quintuplicou no Pará, passando de 500 mortes anuais para 2.600. Os dados foram publicados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Essas estatísticas levam o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Pará a marcar uma audiência pública no dia 21 de fevereiro para discutirem o problema. O evento será no auditório do MPE e será aberto à sociedade. Em ano eleitoral, diversas instituições realizam ações de fiscalização para inibir as possíveis irregularidades em campanhas e durante as eleições. Entre elas, o Ministério Público Federal. Na última segunda-feira, o procurador eleitoral, Alain Mansur, fez recomendações aos promotores eleitorais do Pará. Quem tem as informações é a repórter Patrícia Nascimento. Marcos, a principal recomendação é para que sejam realizadas diligências nas zonas eleitorais, para que sejam coletadas informações sobre possíveis irregularidades. O procurador solicitou ainda que os atos irregulares sejam registrados. Reclamações, notícias ou representações deverão ser catalogadas e sobre elas deverá ser coletado o máximo de provas. As eleições deste ano, que deverão eleger governadores, senadores, deputados e o presidente da República, acontecerão no dia 5 de outubro. E o segundo turno, se houver, acontecerá no dia 26. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. E você vai acompanhar ainda nesta edição, índios Xicrim cobram condicionantes da Norte Energia. Medidas simples podem evitar a toxoplasmose. E voltaremos a falar sobre os direitos de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Nazaré Notícias volta já. E voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre a reunião dos indígenas com a Norte Energia. Índios da etnia Xicrim se reuniram em Altamira com representantes da empresa Norte Energia para discutir sobre o projeto básico ambiental indígena e cobrar acordos feitos pela empresa com os povos indígenas. A reunião teve momentos de tensão. No canto dos indígenas, a revolta pela demora do cumprimento das condicionantes indígenas. Dezenas de Xicrims de oito aldeias da Rota de Bacajá se reuniram com a Norte Energia para cobrar o PBA indígena e os acordos feitos pela empresa. As reivindicações da Associação Beboxicrim do Bacajá são construção de casas de alvenaria, escolas, postos de saúde e casa do guerreiro, banheiros, esgoto, água limpa e encanada para todas as casas, estrada para interligar oito aldeias da trincheira Bacajá, manutenção das estradas após término da garantia do contrato de abertura das estradas e energia elétrica nas aldeias. Muitas coisas eles prometeram para a gente, mas não cumpriram com as obrigações deles. Foi feita uma reunião em Brasília com o presidente daqui do Brasil e ele falou que quando a barragem estivesse construindo, as coisas estavam andando dentro da nossa terra indígena. E foi cobrado casa de alvenaria e essas casas não saíram. A reunião se estendeu por todo o dia de segunda-feira. Das seis pautas a serem discutidas, somente a primeira foi debatida durante o dia. Ela trata das casas que serão construídas nas aldeias. Segundo a Associação Indígena, o acordo feito pela Nostra Energia com eles prevê a construção de casas de alvenaria, mas o definido no PBA é a construção de casas de madeira no valor médio de 35 mil reais, proposta rejeitada pelos indígenas. Casa de madeira nós não queremos, nós queremos casa de alvenaria, porque casa de alvenaria dura muitos anos. Essa energia que vai sair daqui da barragem não vai ser para nós, vai ser para fora. Então nós queremos nosso direito, que nós vamos buscar, nós queremos levar. Nós não vamos aqui para ouvir mentira deles e levar mentira para a nossa comunidade, que a comunidade pega em cima da gente. Esse mesmo guerreiro demonstrou sua revolta com a proposta. Nemu colocou uma arma indígena para ameaçar dois funcionários da Nostra Energia. Um deles é o superintendente das questões indígenas da empresa. Os índios dizem que se não forem atendidos, aumentarão na reunião a presença de manifestantes que deverão vir das aldeias Bacajá, Crã e aldeia Poticrou. Antes de zerar, nós tomamos atrás, nós só saímos daqui depois que tiver documento das casas tudo feito, assinado pela FUNAI, assinado pelo Ministério Público, Ministério do Trabalho e assinado pela Nostra Energia. É isso que nós estamos querendo. E agora nós vamos falar da greve de policiais federais. Policiais federais que atuam no estado do Pará decidiram aderir à paralisação nacional da categoria que aconteceu ontem. Novas paralisações devem acontecer. A repórter Larissa Cristina tem os detalhes. Marcos, estas paralisações da Polícia Federal aqui no estado do Pará seguem, na verdade, um calendário nacional. O Roger Rezegh é presidente do sindicato dos servidores da Polícia Federal aqui no Pará e tem mais detalhes para a gente. Roger, vocês fazem questão de aderir a essa paralisação nacional porque mostra, na verdade, como a polícia se sente em todo o país. É, realmente, é um prazer estar aqui com vocês. E a Polícia Federal hoje é um órgão de excelência no serviço público. E a gente quer mostrar para a sociedade em como está a situação interna na Polícia Federal. Hoje é um órgão que está vivendo de nome. Isso é uma realidade em toda a Polícia Federal do Brasil inteiro. E, por isso, a Federação Nacional dos Policiais Federais em Brasília elaborou esse calendário nacional onde o Pará aderiu a essa mobilização. E nós queremos mostrar para a sociedade como está a Polícia Federal hoje. Hoje, a Polícia Federal, por exemplo, que investigava crime de corrupção no serviço público federal, por exemplo, caiu em torno de 96% essas operações por falta de recurso e investimento do governo federal na Polícia Federal. Então, por isso, nós queremos trazer este problema também à sociedade e pedir o apoio da sociedade para que o governo nos conceda esses recursos e nós continuamos a trabalhar e trazer mais tranquilidade para a sociedade brasileira. Mas existe uma tentativa de diálogo com o governo federal? O que eles afirmam? Por que há esse corte tão brusco no orçamento da Polícia Federal? A gente não entendeu até hoje o que está acontecendo. O Ministério da Justiça, que é o nosso interlocutor mais próximo, eles têm tentado abrir esse diálogo com o governo. A gente não consegue, no Ministério do Planejamento e na Casa Civil, a gente não consegue ter acesso, mesmo com o apoio do Ministério da Justiça. Mas a gente acredita que, com o apoio da sociedade, sim, a Polícia Federal poderá voltar a ser o que era nos anos de 2004 para cá. Agora, a gente vai entender, então, se a Polícia Federal não tem orçamento para fazer muitas operações, está atuando hoje como? Hoje, a Polícia Federal presta seus servidores a outros órgãos, para cumprir missões de outros órgãos. Principalmente isso, tá? As suas demandas internas, elas estão ficando para trás, por falta exclusivamente de recursos. Operações estão deixando de ser realizadas por falta de recursos. E isso a sociedade tem que saber, porque nós queremos o bem da sociedade. Agora, a gente sabe, Roger, que este ano é ano de Copa do Mundo no Brasil. A gente corre o risco dos policiais federais fazerem uma grande paralisação durante esse evento? Sim, a Polícia Federal hoje deverá disponibilizar para este grande evento, que começa no início de maio. Todos têm que saber disso, e quando as delegações chegam ao país, de mais ou menos, só da Polícia Federal, 4 mil servidores. E hoje, no Pará, por exemplo, nós já temos uma adesão de mais de 100 pessoas, 100 servidores, que não serão voluntários para a Copa do Mundo. Até porque as próprias diárias de custeio dos servidores nestas localidades não darão para a subsistência dos seus servidores lá nas localidades. Então, esse é um dos grandes modos. E o principal é que o governo saiba que nós estamos insatisfeitos com o atual quadro da Polícia Federal. Ou o governo federal nos auxilia, ou nós também deixaremos de cumprir a nossa missão nesse grande evento, que será o espelho para o Brasil. Quando você fala que estão insatisfeitos, vamos só finalizar entendendo esse quadro da Polícia Federal, principalmente aqui no estado do Pará. Como é que é esse efetivo? Vocês estão presentes em quantos municípios? Hoje a Polícia Federal atua em Belém e mais quatro delegacias do interior, que são Marabá, Santarém, Altamira e Redenção, com o efetivo de 330 policiais, agentes, escrivães e papiloscopistas, atuando em toda essa imensidão de estado que é o nosso estado do Pará. Vou lhe citar um exemplo, a delegacia de Entorpecente, que é uma delegacia de excelência nossa aqui. Nós temos apenas 15 servidores para atuar nesse estado inteiro. Quer dizer, é praticamente impossível a Polícia Federal trabalhar num estado de milhares de quilômetros quadrados. Mas a Polícia Federal, mesmo assim, com toda dificuldade, a gente continua trabalhando muito, porém, com a dificuldade e falta de orçamento. Então, por isso que a gente quer que o governo nos olhe com bons olhos e que a sociedade nos ajude a trazer recursos para a Polícia Federal e voltar a ser o que era há tempos atrás. Roger, eu agradeço a sua entrevista. Marcos, ficamos então com as reivindicações dos policiais federais, principalmente aqui no estado do Pará. Eu volto aí no estúdio, é com você. E voltamos com o advogado Paulo Barradas, que está falando sobre o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Não é isso, Patrícia? Exatamente, Marcos. E a gente já tem perguntas, viu, Paulo, dos nossos telespectadores. A Maria Cândida, ela quer saber, no caso de uma empresa que não possui adequações físicas para dar acesso ao seu empregado, o que ela é obrigada? O que o empregado pode fazer? É, ela é obrigada. A empresa que é obrigada a ter a cota reservada para portadores de deficiência, ela é obrigada, certamente, a ter a acessibilidade. A preocupação da acessibilidade, ela vai muito além disso, porque ela não é só para os empregados, é para os clientes também, e não é só das empresas. Hoje, condomínios, escolas, universidades, todas se preocupam com a acessibilidade, por conta de que todos temos cidadania, todos temos o direito de exercer esta cidadania. Então, devem os empregados que se sentem discriminados por falta de acessibilidade na sua empresa recorrer às comissões internas, à comissão de avaliação interna ou à comissão interna de prevenção de acidentes, dependendo do caso, mas se nada disso houver na empresa, no mínimo, ao Ministério Público do Trabalho, que vai adotar as providências necessárias para garantir o exercício pleno da cidadania para todo mundo, inclusive para o portador de deficiência física. No caso de uma pessoa com deficiência que se candidata a uma vaga no mercado de trabalho e ela é excluída dessa vaga, sente que foi por conta de discriminação, ela tem algum mecanismo legal para recorrer? Perfeito. Se a pessoa percebe que ela é igualmente qualificada ou melhor qualificada do que os demais candidatos e foi preterido por conta de qualquer item que signifique discriminação, deficiência, raça, cultura, enfim, essa pessoa, como ninguém pode ser discriminado por qualquer motivo que seja, essa pessoa deve procurar o Ministério Público, porque o Ministério Público existe exatamente para garantir o cumprimento da lei e como é absolutamente ilegal, eu diria até mais, é inconstitucional a discriminação por qualquer fator, o que vai valer aí no pleito, por exemplo, de uma vaga ofertada por uma empresa. É a competência e a qualificação. Ninguém pode ser discriminado ou porque é homem, ou porque é mulher, ou porque é mais alto, ou porque é mais baixo, enfim, ou porque porta deficiência, ou porque não porta. E aí o Ministério Público, em última análise, exigirá o cumprimento da lei e aí a situação tende a voltar toda para a normalidade. Uma outra pergunta de um telespectador, o Clóvis Silva de Barcarina. Ele diz que foi chamado a atenção no emprego por conta de uma atividade que não conseguiu cumprir, que não poderia mesmo por conta de sua deficiência. Ele se sentiu discriminado, obviamente, e o que ele pode fazer? Sem dúvida. Atribuir funções ou tarefas acima da capacidade do empregado, a lei vê isso como assédio moral. Então, não é só isso que é assédio moral. Também é não respeitando gênero. Por exemplo, colocar um homem para fazer o serviço vestido de mulher, uma mulher para fazer o serviço vestido de homem. A revelia da vontade do empregado, isto é, assédio moral, é tratado pela legislação trabalhista e a empresa se responsabiliza por esse assédio moral, que pode ser patrocinado por um de seus gerentes e isto vai culminar em uma indenização. Quando a empresa não cumpre a cota que é exigida pela lei de contratação de funcionários deficientes, ela sofre alguma sanção? O que acontece? Ela sofre. As empresas são fiscalizadas regularmente pela Superintendência Regional do Trabalho. Antigamente chamava de Delegacia Regional do Trabalho, hoje a Superintendência. E a legalidade do funcionamento da empresa, ele é todo verificado. Inclusive, o detalhe da cota para as empresas que são obrigadas, que se não estiver dentro da cota, elas recebem uma punição e que pode até representar, num caso de reincidência, assim, reiterada no fechamento da empresa. Agora, em concursos públicos também existem cotas para os deficientes, não é isso? Sim. Assim como a iniciativa privada está obrigada a garantir a cota para diminuir as diferenças sociais, o serviço público também, porque não tem por que ter nenhuma regalia, mais ou menos, da iniciativa privada. Então, há cotas também no serviço público. Uma cota genérica de pelo menos 5% e algumas leis específicas atribuem uma cota maior, como, por exemplo, no âmbito federal, a lei específica do servidor público, 8.112, de 90, garante 20% de cota. A gente pode dizer que existem tipos de deficiência, não é, doutor Paulo? Existe um critério para estabelecer quais delas podem ser consideradas nessas cotas? Existem tipos de deficiência, na verdade, eu parto do princípio de que, olhando de perto, ninguém é normal, mas existem alguns tipos de limitação que fogem a maioria da população. Aí são consideradas deficiências. O único limite que nós temos aí seria o limite da aposentadoria. Por exemplo, se a pessoa tem a exaustão da sua capacidade laborativa, ela não pode trabalhar porque a sua deficiência não permite que ele tenha capacidade de trabalho. Aí, a gente não pode forçar a barra e obrigar a empresa ou o serviço público a aceitar esse tipo de situação. Mas, sendo produtiva a pessoa, muito embora tendo limitações físicas, ela tem todo o direito de contribuir também com o seu sacrifício, seu esforço, seu trabalho para o progresso da sociedade. A gente deve lembrar que deficiências temporárias, como a impossibilidade de caminhar por conta de uma perna quebrada, coisa desse tipo, não são consideradas. Não, não são consideradas. As deficiências que são consideradas para a reserva de mercado de vagas são as deficiências permanentes e as temporárias, elas normalmente são atribuídas a pequenos benefícios de ordem previdenciária, a licenças, a benefícios de ordem financeira, mas jamais a questão da reserva de vagas. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua participação. Marcos, a gente lembra você que está em casa aí, que você pode sempre participar aqui do Nazaré Notícias, enviando sugestões de temas para as nossas entrevistas, pelo 4006-9211. Agora é com você. A gente lembra que o doutor Paulo Barradas, na próxima quarta-feira, volta a falar sobre os nossos direitos. A Infraero publicou o edital de abertura de licitação para a realização de obras no Aeroporto Internacional de Belém. O edital foi publicado no Diário Oficial e prevê a criação de ranhuras na área de frenagem da pista, que mede cerca de 400 metros. De acordo com a Infraero, o investimento previsto é de R$ 867 mil, e a empresa vencedora terá 30 dias para executar os trabalhos. O anúncio das obras acontece após a Agência Nacional de Aviação Civil restringir a operação na pista do aeroporto de Belém em dias chuvosos. O Conselho Nacional de Trânsito fixou um prazo de 30 dias, aliás, dia até 30 de junho, para os centros de formação de condutores promoverem as adequações necessárias para implantar o simulador de direção veicular. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o simulador deve ser utilizado para os motoristas que pretendem adquirir a Carteira Nacional de Habilitação na categoria B para a direção de carros. Estados como Rio Grande do Sul, São Paulo e Acre já conseguiram adquirir o equipamento. Porém, esta prorrogação deste prazo serve para que o Denatran continue fazendo vistorias técnicas em outros estados para verificar os problemas regionais, por que essas autoescolas ainda não conseguiram adquirir o simulador. Essas pendências devem ser encaminhadas para o CONTRAN para que tome as providências necessárias para que não haja prejuízos aos alunos. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã. Na cidade de Alenquer, no Pará, a previsão é de tempo encoberto e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 31 graus. Em Barra do Corda, no Maranhão, o tempo fica nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 23 e a máxima poderá chegar a 31 graus. Em Juína, no Mato Grosso, o tempo será nublado com pancadas de chuva e trovoadas. A mínima é de 23 e a máxima chega a 37 graus. E agora vamos falar de saúde. Quem possui gatos em casa deve ter cuidado com a toxoplasmose. A transmissão da toxoplasmose é uma doença que pode ser evitada com medidas simples e higiênicas dentro de casa. A toxoplasmose é encontrada em humanos no mundo todo e em várias espécies de animais e pássaros. Mas os gatos são hospedeiros definitivos do parasita. A doença é transmitida através do contato com as fezes desse animal. A toxoplasmose é uma doença infecciosa causada por um protozoário chamado toxoplasma. Por isso que a doença é toxoplasmose. Então, o que acontece? Ela é uma doença que ocorre em animais e no homem. É transmitida dos animais para o homem, que a gente considera como uma zoonose. Essa doença já foi dito em alguns autores de livro e periódicos que comentam que ela é a zoonose mais difundida no mundo todo. No meio rural, a transmissão mais comum acontece através da ingestão da carne mal cozida de bovinos e suínos. O último surto de toxoplasmose registrado no estado do Pará ocorreu ano passado no município de Ponta de Pedras, na ilha do Marajó. 92 pessoas foram contaminadas porque comeram carne de búfalo que continha o protozoário. Cozinhar bem os alimentos ou congelar as carnes elimina o parasita. Outros cuidados simples com os animais domésticos evitam a transmissão da doença. A preocupação é do gatinho, que é o transmissor primário da toxoplasmose, ter essa preocupação de cuidar do animal. Não deixar ele ir para a rua ou então incinerar as fezes dele. Sempre observar o estado de saúde desse animal, levar o médico veterinário no hospital veterinário aqui da UFRA mesmo. Porque às vezes ele pode estar doente, mas não está apresentando a doença claramente. Então um belo dia, pode-se passar meses, ele vir apresentar a doença mais gravemente. Então essa é a maior preocupação nossa. E durante todo esse tempo ele pode ter transmitido para outras pessoas e outros animais também. A gente sabe que tem gente que tem gato, tem cachorro em casa, né? Então tem que ter essa preocupação. E foram confirmados 45 casos da doença no município de Barca Arena. Os primeiros casos surgiram há cerca de duas semanas. As causas ainda são desconhecidas. Especialistas estão trabalhando no município para identificar as origens do surto. Os agentes permanecerão em Barca Arena por um mês. Os pacientes estão recebendo tratamento com antibióticos. Hoje faz nove anos de morte da irmã Dorothy Steng. Em Belém e em Anapu acontecem diversas homenagens. A missionária norte-americana foi assassinada em 2005 no município de Anapu, na região do Xingu, no Pará. Irmã Dorothy Steng era norte-americana e pertencia à Congregação Religiosa Notre Dame. Ela atuava na Comissão Pastoral da Terra e lutava por soluções para os conflitos relacionados à posse e à exploração da terra na Amazônia. Ela foi assassinada por pistoleiros a mando de fazendeiros. Os executores e dois mandantes foram condenados pela Justiça do Pará. Atuava junto aos trabalhadores rurais e em projetos de desenvolvimento sustentável. Ela morreu aos 74 anos e já trabalhava na Amazônia desde os anos 70. E ainda há pouco, às sete da noite, aqui em Belém, aconteceu uma celebração ecumênica na sede da CNBB do Regional Norte 2, com a participação de diversas igrejas. E nesta manhã, em Anapu, a cerca de 500 quilômetros de Belém, houve uma missa presidida por Dom Erwin Krautler na paróquia de Santa Luzia. Em seguida, houve visita ao Centro Dom Rafael, onde ela está sepultada. A equipe da TV Nazaré em Altamira acompanha a programação. E a reportagem completa você verá amanhã aqui no Nazaré Notícias. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho